E a partir dessa terça-feira, o Canal Rural vai começar a exibir entrevistas com candidatos à presidência. Dá só uma olhada. O Canal Rural vai exibir uma série de entrevistas com candidatos à presidência da República. Convidamos os quatro mais bem colocados nas últimas pesquisas de opinião IPEC e Datafolha. Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebbit. Durante o mês de setembro, você acompanha aqui na tela do Canal Rural as entrevistas com os candidatos que aceitaram o nosso convite e vão falar sobre suas propostas para o agro. Então fique ligado, sempre às sete horas da noite, ao longo do mês de setembro, na TV e redes sociais. E nesses dias o Rural Notícias será exibido mais cedo, às seis e meia da tarde. Não perca, Canal Rural, na cobertura das eleições 2022. A primeira entrevista vai ser com o candidato do PDT, Ciro Gomes. É a partir das sete horas da noite, na TV e nas redes sociais.